Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Se der saudade me ligar Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo você vai conhecer um pouco da história de Mari Fernandes Uma das grandes revelações do piseiro dos últimos dias Ela que está estourada em todas as plataformas digitais com a música Não, Não Vou Mas antes de ver o assunto Eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso milho de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso canal Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito E ativar o sininho para não perder nada que eu posto aqui Enfim, vamos ver um pouco da história de Mari Fernandes Mariana Fernandes, popularmente conhecida como Mari Fernandes Nasceu no ano de 2001 na cidade de Alto Santo, no Ceará Na atualidade ela é considerada como uma das principais revelações do piseiro dos últimos meses E também se tornou a primeira mulher a alcançar as primeiras posições nos aplicativos de streaming no gênero Na última semana a cantora alcançou o primeiro lugar do Spotify Brasil com a música Não, Não Vou Uma grande conquista em sua vida e através de suas redes sociais A cantora comemorou chorando esse momento tão especial na sua carreira Mari Fernandes começou a se envolver na música desde criança Quando lhe presentearam com o violão Na época ela não sabia tocar um instrumento Porém, seu padrasto sabia de algumas notas e ela olhando ele tocar E vendo alguns vídeos na internet aprendeu a tocar um instrumento E isso ela tinha em torno de 8 a 10 anos de idade A partir dali as pessoas começaram a perceber seu grande potencial na música Até porque não é algo tão normal Uma criança de 8 anos de idade saber tocar violão Um dos instrumentos mais difíceis de se tocar Embora começar muito nova nesse meio artístico No início ela não tinha pretensão de ser cantora E aos 10 anos de idade ela começou a soltar a voz cantando na igreja e na escola Porém, ainda não era profissionalmente Mas já chamava a atenção de alguns amigos e familiares Quando tinha seus 15 anos de idade Ela fez sua primeira composição E aos poucos ela foi tendo seu conhecimento regional Seu primeiro conhecimento no meio artístico Veio através das composições Inclusive, hoje com apenas 20 anos de idade Ela tem músicas na voz de grandes nomes Como Vitor Fernandes A música Mil Esquemas E Tarcísio do acordeon Amor Reserva Que será lançado no seu próximo DVD É só você brigar com ele Pra lembrar que sou seu amor reserva E no final das contas Eu quem sofro na espera É a pegada do Godinho Nesse meio artístico Ela tem como grande inspiração A sertaneja Marília Mendonça E em entrevista A cantora chegou a citar Que admira Marília não só por sua carreira Mas também por suas composições E ter uma história muito parecida com a sua E não esconder o seu sonho de um dia Poder gravar um feat com a Rainha da Sofrência A vida de Mari Fernandes mudou Quando agora em 2021 Ela lançou o álbum Titulado como Piseiro Sofrência E atingiu números expressivos Deixando-lhe bastante conhecida Em todo o cenário nacional E recentemente também A cantora deixou um vídeo Em suas redes sociais Falando um pouco de sua trajetória E eu vou mostrar aqui agora Pra vocês Música de sucesso Não, não vou Tô feliz demais Eu tô vivendo um sonho Olha, toda a galera nova Que tá chegando aqui No meu perfil Tá me seguindo Sejam bem-vindos Eu espero que vocês estejam Curtindo o trabalho da Mari Fernandes Já Baixa o meu CD aí Na tua plataforma digital preferida Porque o CD da Mari Tá pesado, viu? Chegando agora Eu vou resumir um pouquinho Pra vocês da minha história Há pouco tempo Eu lancei o meu projeto Como cantora Junto com o meu empresário O Vaguinha ali de CDs E Graças a Deus Esse projeto tem dado Muita felicidade pra mim E pra minha equipe Sou natural de Alto Santo Ceará Mas moro aí em Fortaleza Antes de cantar Eu tava sendo compostora Continuo sendo Mas tava focada Só em compor Cantava em alguns Bazinhos também Tenho músicas gravadas Cantores como Vitor Fernandes Tacis do Acordeon Entre outros Espero que vocês curtam Bastante o meu trabalho Agonia Que vai vir com o Vitor Fernandes Aí semana que vem Clipe oficial É composição minha Então a cantora É Arrochada Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir Um pouco da história De Mário Fernandes Ela que está sendo considerada Por muitos Como uma das grandes Revelações Do Piseiro Fico muito feliz Em ver a música Nordestina Neste patamar Que está Nesse exato momento Onde tem vários artistas Aí Fazendo sucesso Recentemente Eu estava até Relembrando Com uns amigos meus Aqui que trabalham com música Que depois que os Barões da Pisadinha Surgiu ali nos anos 2018 Até os dias atuais Vocês já pararam Para observar O tanto de artistas Que já surgiram Eu fico triste Ao ver pessoas Falando que a música Nordestina Hoje está pobre De ritmo Que esse Piseiro Vai passar Cara Eu acho que tem pessoas Que deveriam ficar muito feliz Com isso que vem acontecendo Porque esse Piseiro Já ajudou muita gente Como vocês sabem Agora na atualidade Uma das grandes revelações Do nosso segmento É João Gomes Com forró de vaquejada E agora Mário Fernandes Também aí Os dois aí Estão estouradíssimos São as duas caras Novas do mercado Como vocês sabem Nós já temos Veteranos aí Como os Barões da Pisadinha Temos Eva Queiro DJ Ives Temos vários artistas Cara E assim Cada dia que se passa Estão surgindo novas vozes E isso É muito bom Mas enfim Se você assistiu o vídeo Até aqui Se você está acompanhando A carreira de Mário Fernandes Deixa aqui nos comentários O que é que você acha Dela como cantora Pois o seu comentário Ele é muito importante Gente Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui E eu espero vocês no próximo E não se esqueçam de assistir Os próximos vídeos Que eu vou deixar aqui pra vocês Tamo junto E aí Obrigado.